Metamorfose, Conceição Lima Hoje as palavras nada dizem de naufrágios Pétalas apenas Pétalas não visíveis Infinitas pétalas E na ponta dos nossos dedos O fantasma de uma doce Habitável cidade Suas vestes de púrpura e de lenda Seu corpo Fruto tenaz e justa partilha De uma exata metamorfose Somos testemunhas